Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltro Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o C1B1, nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E pela primeira vez no Ateliê, a professora N vai dar um show de costura criativa, hein? Trouxe lindas peças, olha, pra você que ainda não conhece o trabalho dela, maravilhoso. Eu tava olhando as peças, peças de maternidade exclusivas, já já ela vai trazer todos os detalhes das peças, especialmente de Santo André. E essa outra professora chegou, ela não me falou bom dia, sabe que ela me falou? Rô, 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 eu falei, que isso, Adriana? Ela falou, é Natal, Doutor! E a Adriana vai trazer pra vocês uma linda guilanda, uma sugestão diferente de Natal, é isso mesmo. Já vai avisando todo mundo que o Ateliê na TV está no ar pra trazer pra sua casa, pro seu dia a dia, muita alegria, muita felicidade, claro, muito, mas muito artesanato. Bom dia, N, bem-vinda! É professora N, é isso mesmo? Isso mesmo, N, bom dia! Bem-vinda, viu? Obrigada! Eu tava olhando as peças lindas, né? O seu forte é maternidade, então, na costura criativa, né? Isso, isso mesmo. Eu crio a linha maternidade, né? Eu tô há quatro anos no ramo, né? E crio peças utilitárias, né? Para maternidade e enxoval de bebê também. A gente tá olhando as peças lindas, eu tava até, inclusive, olhando com a Cláudia, né? Peças que dentro tem a fralda, coloca a fraldinha, coloca o lenço umedecido, peças que a gente acaba utilizando muito, aí, principalmente as mamães e as avós de plantão. E hoje é uma pasta porta-documento, é isso? Isso, a pastinha porta-documento, que ela pode servir pra mãe guardar os documentos do bebê, mas também a artesã, ela pode adaptar aí pra adultos também. Então, pode usar a imaginação aí e fazer pra vender muito no ateliê. Posta-documento é muito legal, pode deixar o documento do carro, o documento das crianças, aí pode deixar carteirinha de convênio, vacinação, né? Exatamente, ela tem uma parte aqui, né? Pra guardar documentos maiores, RG e dois cartõezinhos aqui, ó. Então, é uma peça super coringa, super rapidinha e vai pouquíssimo material. Ótimo, bora pra nossa aula, que não é todo dia, que a N tá aqui, né, gente? Isso aí, vamos começar aqui, ó. A gente vai começar pelos materiais do corpo, tá? Eu vou começar pela medida, que é de 20 de altura por 26 aqui de largura. Uma vez num tecido principal, uma vez na manta. Aqui eu tô usando o R2, que tem a cola dos dois lados. Fica opcional você colocar também uma estrutura de TNT, o 120. Eu recomendo pra quem tem máquina doméstica, não use o TNT, porque aí fica um pouquinho mais grosso pra você fazer o acabamento, tá? Uma vez no tecido de forro. E aqui eu tô usando o plástico cristal, mas aqui o plástico cristal de 40, você pode substituir pelo translúcido de 40 também, tá? Então, são essas quatro partes só pra parte do corpo, tá? Pro nosso bolsinho externo, eu vou precisar de uma medida de 9 por 27. Aqui uma vez no plástico cristal de 40 também. Eu não... é... eu sugiro que seja do 40 pra não ficar tão fininho, tá? Pra ter maior durabilidade a peça também. Aqui, ó, eu vou usar o viés. Aqui eu tô usando o viés de tecido. Esse meu viés eu corto 3,5. Mas, pessoal de casa, eu sei que o viés é um terror aí de algumas artesãs. Você pode substituir pelo boneão ou também pelo viés pronto, tá? O de tecido eu gosto muito e quando você aprender a fazer o de tecido, você não vai querer fazer de outro material. Aqui eu vou precisar de um pedacinho de montana pra fazer o fecho. É uma medida de 2 centímetros por 8. O montana, ele é 1,5. Aqui, amiga artesã, você pode substituir também, tá? Pelo... por uma abinha normal de tecido. Não precisa ser esse material, mas você aí pode substituir, explorar outros materiais pra fazer essa abinha, tá? Fica opcional aí pra vocês. Vou usar um rebite pra um acabamento. E aqui é o botãozinho colchete, que ele chama. O botãozinho colchete, ele é em quatro partes. Mas você também pode usar o botãozinho de pressão, que esse é mais comum aí na costura criativa, tá? E dá um acabamento lindo, né? Pras peças, acabam valorizando demais aqui as peças artesanais. Exatamente. E esse botãozinho de colchete, você tem que usar uma matriz especial. Então, por isso que eu dou a sugestão do botão de pressão também, que fica super legal na peça, tá? Então, gente, pra começar aqui, a gente vai fazer um sanduíche aqui, que a gente tá acostumada, tá? Vai passar esse tecido principal aqui na manta pra colar. Eu sugiro que sempre vocês façam essa etapa, um de cada vez, pra acabamento ficar bem legal, ficar perfeito. Então, vou passar aqui com ferro, vou fazer a costura de segurança a volta toda. Depois eu vou vir com o meu terité, passo essa costura e depois com o meu forro. Mas, Ene, e o plástico? O plástico cristal, por enquanto, eu deixo aqui no cantinho, que a gente já vai usar. Então, fiz montei esse sanduíche aqui com todas as partes. Vou passar a costura em volta toda. Ela vai ficar assim. Tá? Ó, um sanduíche aqui, ó, com todas as partes costuradinhas. Certo? E agora, com isso pronto, eu vou fazer os acabamentos de algumas partes. Então, eu vou pegar a parte principal e já vou usar o meu viés aqui. Gente, o meu viés eu corto no reto, que é o chamado debrum, né? Muitas artesãs aí, às vezes, falam, ai, cortar no viés do tecido na diagonal. Eu faço um pouquinho diferente. Então, pra esse acabamento aqui, eu corto no reto do tecido. Eu vou colocar aqui, ó. Ele rente e vou passar uma costura. Esse é o de 3,5 também? Esse é o de 3,5. Pra todos os acabamentos, eu uso 3,5 do tamanho aqui. Então, eu venho, passo essa primeira costura, vou virar. E vou rebater essa costura aqui na máquina, tá? Vou fazer essa etapa aqui com vocês. Legal que tá um acabamento bem bacana, né? Valoriza, né? Nossa, valoriza muito a peça. Quem tiver aquele viés pronto, pode ser também, Eni? Pode, pode ser o viés pronto, pode ser o viés de boneão. Aqui no acabamento, o artesã vai soltando a imaginação, tá? Quem não conseguiu anotar todas as medidas, estarão no nosso site, né? Nesse caso, não tem moldes, mas as medidas todas e o passo a passo, sempre gratuitamente, lá no nosso portal, atelinatv.com.br. Pra você que tá chegando agora, é só ir lá e conseguir as medidas. Bom, aqui passei a costura, ó. E vou fazer isso pra todas as outras partes. Pro plástico, vou pegar o nosso viés aqui e vou fazer o mesmo processo. Aqui na parte de cima, tá? E no nosso bolso. Ah, você vai aplicar o viés no plástico cristal. Vou aplicar o viés no plástico cristal. Então, é na parte de cima aqui do corpo e nos dois lados do nosso plástico cristal aqui. Eles vão ficar desse jeito aqui. Também de 3,5. Também de 3,5. Tá. Ó. Por isso que ela fez separado. Agora eu entendi. Ela fez o viés no plástico cristal separado. Viu só? Viés aqui e aplicação do viés em cima e embaixo, ó. E aqui a minha parte principal. Tá? Aqui, pessoal, vou arredondar essa parte principal do tecido. Tá? Eu vou cortar aqui. Arredondei as extremidades de baixo. O que eu usei pra arredondar? Vocês podem usar aí, ó. A fita crepe. Tá? Um rolinho. O que você tiver aí de redondo. Tá? Tem aquela régua também, super legal. Então, já arredondei essa parte aqui. Vai aguardar aqui no cantinho. Vamos trabalhar com a parte da frente. Aqui, pessoal, vou fazer uma marcação de 4 centímetros contando da base pra dentro. Aí vocês podem usar aí uma caneta que apaga. Só no plástico ele fica bem, bem levinho a marcação. Vocês não vão enxergar aí em casa. Mas de 4 centímetros. Então, eu vou posicionar aqui. Vou usar um grampinho. Tá? Pra eu colocar aqui. Não sair do lugar na costura. E aí, eu vou passar uma costura aqui embaixo, nessa base. E depois, eu vou passar a mesma costura em cima da costura do viés aqui. Então, aqui vocês precisam deixar o ponto um pouquinho do mesmo tamanho pra passar no mesmo lugar essa costura. Mas vocês vão entender por que lá na frente, tá? Você quer prender o plástico cristal no plástico cristal com viés. Vai. Isso. E aí, eu vou costurar aqui nas laterais também, pra ficar presinho esse meu plástico, tá? E aí, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Não conhecia esse jeito de pôr o viés no plástico cristal separado. Achei o máximo. Interessante, né? Então, ele fica... Até pra quem faz produção, né, Eni? Já faz um monte e deixa lá... Já faz um monte. É, exatamente. Com a máquina. Por isso que é bem rapidinho de fazer. Então, gente, prendi aqui e agora eu vou fazer as marcações aqui pro meu bolso. Olha aí do seu lado na televisão. É isso mesmo, olha lá. É, ó. Tá bem mostrado ali, né? Ótimo. Eu tenho um molde aqui que eu fiz com o tamanho do cartão, tá? Então, aqui, gente, vai... Vocês vão estar costurados só nas laterais e aqui nada, certo? Então, eu vou marcar, fazer uma marcação dessa extremidade pra dentro de um centímetro. E vou posicionar esse meu molde, que tem oito e meio por cinco e meio, tá? Então, eu coloco ele aqui, vou passar essa primeira costura de um centímetro, né, da extremidade pra borda e uma costura aqui pra fazer esse canal do meu cartão. Depois, eu vou passar aqui pro segundo, vou encaixar bem nessa extremidade aqui, dessa costura que eu já fiz, e vou passar a segunda costura. Porque o legal vai ser dois cartões e aqui vai caber o RG, tá? Então, prontinho aqui o meu cartão, o meu bolso, né, da frente, eu já venho... E vou fazer algumas marcações aqui na parte das costas. Esse eu reservo, por enquanto. E vou fazer algumas marcações aqui na parte das costas. Você pega as costas, vai achar o meio aqui. Achei o meio. E eu vou pegar minha régua e vou marcar três centímetros pra baixo. Mas, Zene, por quê? Pra eu colocar aí a marcação do meu... É, do meu feixo, tá? Então, eu vou marcar três centímetros e marco aqui. Certo? E aí, gente, eu vou vir com o meu feixo, eu vou posicionar aqui. E vou fazer uma costura, um quadrado aqui. Não costurem muito pra cima aqui do viés, tá? Pra não ficar feio o acabamento. Façam um quadrado aqui, porque é onde a gente vai colocar o nosso rebite, tá? Mas isso tem que estar costurado, porque só o rebite não vai segurar aqui, tá? Então, a minha peça, depois dessa etapa, ela vai ficar assim. Ó. Com esse acabamento bacana, né? Com esse acabamento aqui. E aí, gente, é onde eu vou colocar o meu feixinho, tá? Então, eu coloco aqui o meu feixinho do botão colchete. Como que eu faço a marcação? Vou unir. E aí, a partir desse botão aqui, eu já vou marcar o botão lá de baixo. Então, eu vou marcar aqui, tá tudo ok. Beleza, já coloco o botão nessa etapa, tá? Se quiser deixar pra etapa, depois que eu fechar a peça, fica mais complicado de colocar. Então, aproveita essa etapa aqui e já coloque, tá? Quem usar o botão de colchete, esse pequenininho, faça um reforço no plástico, tá? Pra, o reforço que eu falo é com um pedacinho do próprio plástico, fazer um reforço aqui pra essa peça, com o tempo, esse botão não sair, tá? Isso é muito importante. Então, marquei aqui, vou unir as partes. As duas partes, a minha frontal e o meu corpo de trás. Eu vou passar uma costura a volta toda aqui, menos aqui no viés, né, gente? Aqui, ó. Prendendo. E aí, eu refilo esse pedacinho de plástico que sobrar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar o nosso viés, tá? Pra fazer o acabamento a volta toda. Aqui, pessoal, tem um pulo do gato pra gente fazer um acabamento bem legal aqui nas extremidades, tá? Então, eu vou virar a peça pra parte das costas pra cima. Eu vou encaixar o viés aqui, ó. E eu vou deixar uma pontinha, um centímetro aqui, tá? E eu vou virar ele lá pra baixo. E aí, eu vou costurar, vou passar o meu viés, tá? E aí, não esqueça, o mesmo processo eu tenho que fazer pra outra ponta. Tá? Então, aqui eu vou tirar, lógico, o que sobrar do viés. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Um centímetro aqui, vou abraçar a minha peça, tá? Depois disso. E aí, eu continuo a costurar. Vou dar retrocesso no início aqui e no final. Tá? E aí, a gente vai desvirar aqui e vai rebater o viés a volta toda. E aí, eu já tenho a peça pronta. Pronta. Tá? Depois que eu rebati esse viés. Olha como vai ficar o acabamento aqui. Tá? Dessa lateral. Certo? E aí, gente, o legal é que às vezes a gente corta a linha aqui e fica ainda a linha aqui pra cima. Vocês podem vir com o isqueiro, né? Nessas linhas que sobram aqui e dá uma chamuscada, tá? Com a parte sempre azul do isqueiro. E aí, fica sem linha nenhuma aqui na peça. E aí, fica o acabamento perfeito. Olha que peça linda! Solta as palmas! Aí, a Eni deu um show aqui, ó. Primeira vez que ela veio aqui. Mostrou uma peça super útil, maravilhosa. Queria aproveitar aqui e já colocando o de Instagram dela, mostrar as outras lindas peças que, gentilmente, a Eni trouxe aqui. O de Instagram dela é Ateline for Baby. Tudo junto, tá? Tudo junto. Ateline for Baby. Tudo junto. Arroba Ateline for Baby. E ela tava me contando aqui nos bastidores que todas essas peças que vocês estão vendo, se você quiser pra dar pro seu filhinho, netinho, você aí que vai ser vovó, ou você que vai ser mãe, não quer costurar sua peça, ela tem a venda lá no de Instagram. Eu gostaria muito que todo mundo da família Atelier, todo mundo que tá acompanhando, fosse prestigiar o trabalho dela, que tá muito bacana. Aí, ela volta mais vezes pra trazer mais ensinamentos pra vocês, peças úteis, peças maravilhosas, que a Eni trouxe gentilmente. Ela também tá no YouTube como Artesana Real. Isso. Você é uma artesana real, é isso mesmo? Eu sou. Eu mostro a realidade da artesã. Não é só mar de rosas, não, gente. Muito legal, agradecer demais aqui, a Eni veio especialmente aqui. Daqui a pouco tem a Adriana com uma peça de Natal. A Adriana chegou aqui, sabe o que ela falou pra mim? Ela não falou bom dia. Ela falou, ro, 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 ro. Falei, que isso, Adriana? Ela falou, já é Natal, Tatã. Olha que linda, Guilana, já já ela vai trazer pra vocês. Mas antes eu quero falar desse kit, pra você que gosta de costura criativa, prestem atenção, porque a própria professora Eni utilizou essas cinco tesouras incríveis, maravilhosas, que fazem parte do meu kit. Você que tá chegando agora e tá precisando de tesouras, esse kit aqui, com cinco tesouras, eu tenho tesouras desde o tamanho 14 até o tamanho 25. E o legal é que você vai deixar duas tesouras sair pro tecido, uma tesoura pro feltro, ou uma tesoura pro papel. Você vai poder utilizar demais as cinco tesouras que fazem parte desse meu kit. Junto com as cinco tesouras, eu tenho essa tesoura com trava de segurança, que ela é muito legal, ela é muito útil no seu dia a dia. Quem tem tendinite, quem tem dificuldade aí na hora de recortar, não imagina o quanto esta tesoura com trava de segurança, tesoura grande com acabamento soft, vai poder fazer toda a diferença no seu artesanato. O legal é que eu tenho cinco tesouras, com mais essa com trava de segurança, seis tesouras, junto com a minha cola de silicone da Tecbond de 100ml. Esse kit aqui, não vou nem mostrar o presente, calma gente. Esse kit aqui estava R$ 189,00. Hoje, ele vai sair nesta terça-feira por apenas R$ 139,90. Repita, Doutor, R$ 139,90. Porém, porém, os primeiros 30 que adquiriram esse kit incrível, por apenas R$ 139,90, vão levar esta tesoura de precisão com acabamento em soft, com essa capa protetora, tesoura de precisão top de linha. É um presente para a lata especial. Sabe quanto está só a tesoura de precisão? Hoje, ela custa R$ 69,00. E ela vai de presente para as primeiras 30 pessoas que adquirirem. Cinco tesouras de qualidade, mais tesoura grande com trava de segurança, mais a cola e mais ela de presente por R$ 139,90. Mostra tudo na bancada, é muita coisa, gente. Então, aproveite, porque somente as 30 primeiras que vão levar esta tesoura de precisão com acabamento soft, tá? É o presente de hoje, o kit completo por apenas R$ 139,90. Muito legal. Já vai para o nosso site também, porque lá no nosso site, africanartesanato.com.br, Lá você terá muitas ofertas e muitas novidades. Além disso, se você preferir, além do site, pode pedir pelo WhatsApp pelo 0-11-96388882. 0-11-96388882. Mostra a tesoura soft, porque é o presente, quero repetir. Para as 30 primeiras pessoas que adquirirem o kit agora, vão ganhar a tesoura, que só ela custa R$ 69,90, ela vai de presente. Então, se você está precisando de tesouras, o WhatsApp é esse aí, ó. Tem plantão, tá? 0-11-96388882. Ou, se preferir, africanartesanato.com.br. africanartesanato.com.br. Antes da gente começar a nossa aula, queria mostrar a Chalk Paint, hein? Lançamento maravilhoso da Aquilex. Mas, Doutor, quantas cores nós temos do Chalk Paint? São 20 cores à sua disposição? E o legal, que as pessoas não sabem, ainda não conhecem a Chalk Paint com 20 cores, é que ela pode ser aplicada sobre o vidro, sobre o patch, sobre o metal, sem a necessidade do primer. Mas, Doutor, é só no vidro, no patch e no metal, não. Vai na cerâmica, vai no gesso, vai na porcelana, vai na madeira. É por essas e outras que todo mundo está procurando pela Chalk Paint. É o que há de melhor na transformação no mundo da decoração de interiores e restauração de imóveis. Você que ainda não conhece a Chalk Paint, vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. É lançamento, é uma novidade da Aquilex. Informações sempre no aquilex.com.br. E todas as peças que vocês estão observando, desde imóveis, peças que você vai poder reaproveitar, restaurar, vocês estão vendo aí, foram trabalhadas com Chalk Paint, lançamento da Aquilex, 20 cores, sem a necessidade do primer. Muito legal as informações no Instagram, Aquilex Underline Oficial. E agora sim, como é que a gente fala? Ho, 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 bom dia, Adriana. Bom dia, Doutor. É bom dia ou é ho, ho, ho? Ho, 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 né? Já estamos chegando aí próximo do Natal, né? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas é muito legal a gente poder decorar a nossa casa com uma guirlanda personalizada. Trazer esse clima de Natal pra nossa casa, né? Uma peça super fácil de fazer. Como é que é, Indri? Conta pra gente aí. Verdade. Ainda mais nesse tempo, assim, nessa época que a gente tá passando, né, Doutor? Às vezes a gente tem tanto material em casa que tá ali escondidinho, guardadinho numa caixa, né? Então, nada como pegar lá o nosso material e trabalhar com ele. Hoje eu vim com a proposta de ensinar o Faz Pompom. É um produto bem legal, né? É um kit que ele vem com quatro tamanhos, né, de pompom, ó, que você consegue trabalhar, tá? Ó, super prático, fácil, tá? Ó, não tem dificuldade nenhuma. Até as crianças podem ajudar, tá? Na execução da peça. Isso que é o bacana. Aqui eu trabalhei com um bastidor, tá? Então, esse bastidor que eu tô utilizando, eu usei aqui, ó, esse tecidinho. E como faz o... pega pérola, sabe, Doutor, um aplicador de pérola? Eu consigo aplicar, ó. Olha que legal. Já personalizou o tecido, vai. Já personalizei, né, ó. Tá? Então, ele fica bem legal. Agora, vamos lá pro Faz Pompom. Eu tô utilizando aqui uma linha vermelha, tá? Uma lã, né, vermelha, por conta mesmo das cores de Natal. Então, aqui a ferramenta, ela vem exatamente desta forma aqui, ó, tá? Então, o que que eu falo, assim, pra minhas alunas? Positivo com negativo. Então, eu venho aqui, ó, eu viro aqui a minha peça. Tá vendo aqui, essas três bolinhas aqui, ó? Deixa o pessoal conseguir ver direitinho. Aqui tem os três furinhos. Então, eu venho aqui, ó, e encaixo, ó. Ele vai ficar exatamente assim, ó. Ó, já tem a própria marcação, tá? Agora, eu venho com a lã. Então, aqui, eu sempre deixo, aqui, ó, essa sobra aqui. Por quê? Com essa sobra aqui, eu consigo fazer, eu trouxe até umas ideias que depois o pessoal acaba mostrando aí pra vocês. Vocês conseguem fazer chaveiro, conseguem fazer uma decoração na ponta de uma caneta, tá? Diversificar, né? Ó, então, eu venho aqui, ó, e vou enrolando, ó. Ó, eu vou enrolando. Tem diferença começar de um lado pro outro? Não, não faz diferença nenhuma, tá? Tem que começar com qualquer um dos dois lá. Tá trabalhando com o molê daquilo, porque é bem bacana, que tem várias cores também. Isso. Aqui eu tô trabalhando com a lã, eu até tirei aqui, ó, com a cor natural e a pimenta, tá? São as duas cores que eu tô trabalhando. Ó, então, eu venho aqui, ó, e vou enrolando. Se eu quiser fazer um pompom colorido, o que que é legal? Eu paro aqui e continuo com outra cor, tá? Ele possibilita fazer esse tipo de trabalho, ó. Então, aqui, ó, eu consigo, ó, segurar aqui mais embaixo, ó, e enrolar, ó. Lembrando que a maior quantidade de lã aqui, ó, o pompom fica mais cheinho, tá, doutor? Isso é legal, ó. Quanto mais voltas você der, mais grosso, mais cheinho vai ficar o seu pompom. Isso, exatamente. Esse aí é o conceito dele. Tá. Isso, ó. Então, eu vim aqui, ó, não contei quantas voltas, né, ó, mas eu fiz uma camadinha. Como que eu vou passar pra esse lado, ó? Eu venho aqui, ó, passei aqui, ó, nessa própria emenda aqui, ó, vou lá, ó, e continuo. Não preciso me preocupar, porque ele não vai soltar, ó. Então, eu vou lá enrolando, ó. Pensa você ter um kit desse, né? Olha que legal. Vem as crianças lá pra fazer, pra ajudar, faz um cesto cheio de pompom. Não é pra Guilanda, não. Vocês viram que linda a camiseta, né, a regatinha que a Adriana trouxe, né, super criativa. Ela trouxe em Guilanda, trouxe no caderno, trouxe nas roupas também. Fazendo uma brincadeira, né, porque não deixa de ser uma brincadeira, né, Adriana? Sim. Outra dica também legal é você fazer, vamos supor, uma decoração de banheiro. Você faz vários pompons, decorando lá a cor do ambiente, né, aí você borrifa o aromatizador. Fica perfumado assim, dia inteiro, sabe? Olha que legal, no aromatizador eu coloco o pompom. Aí aqui, ó, agora vem aqui, ó, vou lá, ó, deixo o meu fiozinho aqui, tá? O que que eu vou trabalhar? Eu gosto de trabalhar com a tesoura de ponta fininha assim, ó, tá? A pequenininha. Isso, ó, eu venho aqui, ó, eu posso cortar já, tá? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou virar isso aqui, e aqui, ó, ver se o pessoal consegue ver direitinho, ele tem duas travas, ó. Acho que assim é melhor, né? Tá vendo aqui, ó? Eu venho aqui, ó, e travo, ó. Vou do outro lado, e travo, ó. Então, aqui ele travou, ó. Então, vamos supor, alguém me chamou pra fazer alguma coisa, parei pra fazer algo, né? Eu posso deixar lá, ó, que ele não vai... Não vai soltar. Soltar. Então, agora, o que que eu faço aqui? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar direitinho, ó. Assim, doutor? Assim. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, a tesoura que aponta, ó, ela entra exatamente aqui, ó, nesse vãozinho aqui, ó. Então, eu não vou ter a dificuldade, ó. Aqui eu vou lá, ó. Lembrando sempre, uma tesoura boa, tá? De qualidade, ó. Ele vai cortar perfeitamente, ó. Olha. Olha aqui, ó. Olha que legal. Tá? Eu já vi o pessoal fazendo esse mesmo pompom com cartolina, mas não tem essa trava aí que acho que facilita esse kit pompom pra fazer do mesmo tamanho, né? Em produção até, porque ela acaba travando ali onde você tá ali, né? Exatamente, ó. E ele não cai, gente. Olha, tô segurando aqui, ó, ele não cai, ó. Ele fica, ó, perfeitamente, ó. Tá? Aí, o que que acontece aqui, ó? Eu posso dar continuidade com a tesoura em seguida, tá? É que aqui eu parei, né? Mas, ó, volta aqui com a minha tesoura, ó. Ó. E mesmo eu cortando, ó, ele também não vai cair, ó. Ele fica padrão, uniforme, né? Ele fica paradinho, ó. Aí, esse fio aqui que tá, que eu deixei, é uma sobra, né, ó. Quando eu puxo, ó, ele sai. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele neste vão aqui, ó. Peraí, eu quero mostrar o vão ali de novo. Põe de novo pra mim. Aí, ó. Ó, eu puxei. Esse fio também sai, tá? É que eu sempre deixo dois, ó. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu posso passar dois fios pra garantir que fique mais preso, né, ó. Venho aqui neste vão. Aí. Aqui, ó. Venho aqui, ó. E nem preciso também, se fosse um papelão, eu precisaria de ajuda. Aqui eu não preciso, ó. Ó, venho aqui, dou um nozinho. Ó, vou até lá embaixo, ó. Consegue ver? Ó, e puxo, ó. Puxei, ó. Dou mais um nozinho pra garantir que isso não vai soltar, tá? Venho aqui, ó, e puxo novamente, ó. Aí, o pessoal fala assim, ah, mas o que que eu vou fazer com essas pontinhas? Não se preocupe. Porque agora a gente vai ser cabeleireiro, né, doutor? Vamos cortar. Vamos aparar as pontas. Ó, venho aqui, destravo, tá? Quando eu destravo, eu não vou puxar aqui na lateral. Eu vou puxar aqui, ó. Olha isso. Tá aqui meu faz pompom. Perfeitinho, ó. Olha que legal. Muito legal, né? Agora, o que que eu venho? Com a tesoura. Outra dica, né, que eu falei. Quem quiser fazer um chaveirinho, permanece com essas duas pontinhas aqui, que é onde eu vou... Vou pinturar na árvore de Natal. Isso, na árvore de Natal também, ó. Eu permaneço com essas pontinhas aqui, tá? Como o propósito hoje não é fazer o chaveiro, é fazer a guirlanda, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, ó. Então, aqui, ó, eu vou cortando, ó. Você quer ele bem menorzinho, vai. O tamanho que eu quiser, tá? Lembrando que no kit, ele vem quatro. Então, se eu quiser fazer o menor, ó, eu consigo fazer... É, eu ia falar pra daqui a pouco a gente mostrar o menorzinho, que é uma graça. São quatro tamanhos, né? Exatamente. Só você, enquanto você vai ajeitando aí, só mostrar o kit de agora, porque agora é a hora da gente aproveitar e mostrar. São quatro tamanhos do kit faz pompom, que hoje você vai ter esse kit pelo menor preço do Brasil. Se você ainda não tem o kit faz pompom, ou seja, pra guirlanda, pro Natal, pra decorar, de um tamanho padrão, bacana, e quatro tamanhos diferentes no mesmo kit pompom. Você vira ali o pequenininho, que bacana, interessante, né? Porque vai bolinhas de pompom de pequeno a grande, com os quatro que você vai receber no kit. Junto com ele, olha só, são dez lãs do molê. Daqui a pouco eu vou perguntar pra Adriana se ela tem ideia, né? Porque com dez lãs do molê vai dar pra fazer muito pompom aí, independente do tamanho que você utilizar. Seja pra sua guirlanda, seja pro Natal ou pro seu dia a dia. E ainda vem uma tesourinha de curva, tesoura de precisão pra dar esse acabamento completo. Esse kit aqui, ó, de R$ 109,00 por apenas R$ 79,00. Então você que tá precisando, que tá querendo aí o seu kit faz pompom, aproveite e corre no nosso site africanartesanato.com.br. O kit faz pompom com dez lãs do molê e a tesoura por apenas R$ 79,99 é, com certeza, o menor preço do Brasil por tempo limitado, hein? Então você tá precisando do pompom? Peça já pelo africanartesanato.com.br. Ou por esse número do WhatsApp, tem plantão agora. Eu quero repetir que a quantidade é limitada pra este kit de hoje, do pompom que a Adriana tá adorando trabalhar. Aqui, ó, Doutor, eu já coloquei, ó. Tá vendo? Fiz o menorzinho, olha o pequenininho. E o maior, ó, com dois tons, tá vendo? Então vamos lá pra decoração. Agora aqui, ó, o que que acontece, Doutor? Eu tô trabalhando com o MDF, tá? Que é um bastidor. Então aqui eu coloquei, tá? Sobre um papel de scrap, né? Aí eu vim aqui, ó, e vou fazer a colagem, ó. Tá? Depois de ter feito, eu vou recortar. Eu trouxe as duas opções, ou no papel, ou no tecido, tá? Então aqui eu fiz, tá? Ó, a colagem, direitinho. Aí agora a gente vai decorar. Então eu fiz os pompons, eu venho aqui, ó, com a cola quente, tá? E vou fixando, ó, sobre o meu bastidor, ó. Olha se tá vendo. Ó. Aleatório, você vai colocando aonde você quiser. Se de repente você quiser fazer uma guirlanda todinha com faz pompom, também fica bonito, com pomponzinho. E de repente brincando com o tamanho de pompom, né? Isso, fica bem legal, né? Ó. Você viu, você conseguiu mostrar o que ela tem de pompom ali, verde, vermelho, amarelo. Com infinidade, né? Olha o que ela tem de pompom pra poder brincar, hein? E uma lã dessa, dá pra fazer em média uns 10, 12 pompons, viu? É que eu fiz ele bem... Cada lã eu faço 12 pompons? Isso, eu fiz bem fofinho, né? Então aqui eu fiz, aí agora aqui. Eu posso pegar um recorte de MDF, né? Ali, no caso, eu coloquei gratidão, mas você pode colocar outras frases, né? E aí a gente vem aqui com a decoração, né, Doutor? Ó. Eu venho aqui, ó. E vou decorando. Deixa eu dar uma outra... A gente fala muito, né, Adri, de trazer as crianças, a família pra nessa hora preparar a guinanda, uma peça decorativa da casa. Eu acho que é legal, principalmente nesse momento tão delicado do mundo, né? É verdade. Você poder reunir, trazer as crianças pra participar. Eles adoram a criançada, seus netos, sobrinhos. Vão adorar participar. E agora é hora de você falar dessas flores lindas de papel. Ah, e essas flores são da minha coleção. O que é que eu faço isso aí, Adri? Esses são da minha coleção, né? Eu trabalho com as flores. Acho que o pessoal já me conhece aí, muita gente, né? Ó, e eu fiz com o tema de Natal. Eu usei as rosas vermelhas, né? Com umas folhas, ó, dourado. Acho que faz toda a diferença no trabalho também, né? Você faz uma a uma, Adri? Faço. Enrola uma a uma, na mão. Você põe a família toda, uma areta? Nada, só eu mesmo pra fazer tudo, produzir. Ela faz, ela trabalha, né? Quem não conhece a Adri, já conheço há muitos carnavales, né, Adri? Oxa. A Adri trabalha e produz esses flores. Ela tem aqui vários tipos de flores, inclusive. Não só rosas, né? Verdade. Todas de papel. Esses produtos que vocês estão vendo aí, a Adri que faz. Então, quem quiser informações e adquirir, é só lá no Instagram dela. Que é Adriana Artes Underline, é isso? Correto. Lá, vende esses pacotinhos aqui. Mostra pra mim, Pascoal, por favor. Ó. Vendemos. Temos a coleção, que são os kits fechados, né? É com papel. São vários, né? Isso. Isso, são vários. E também a gente tem, né, os pacotes menores, que são com 10 unidades também. E a variedade, né? É tudo de papel, Adri? Tudo de papel. Aqueles de embaixo também com brilho? Tudo de papel. Aquele com brilho também é papel? Também é papel. Tudo papel. Olha. Olha, Doutor, como é que fica a proposta, né? Da guirlanda, ó. Acho que faz toda a diferença, né? E você não precisa, assim, só focar também no Natal. Você pode presentear alguém, né? Faz uma de maternidade, pra criança, pra decorar, né? A entrada, a porta lá, a recepção, o bebê quando nasce, ó. Fica bem legal. Olha que interessante, que peças lindas que a Adri trouxe, né? Eu queria que mostrássemos que além da guirlanda, né? Que eu achei linda, né? Tanto essa da gratidão. Olha que linda que ficou. Assim como essa home, sweet home, né? As outras peças que a Adri trouxe aqui. Eu quero fazer aquela pergunta polêmica. Adri, posso? Pergunta polêmica pra você. Quanto você venderia essa guirlanda que tá do seu lado na televisão aí, escrito gratidão? Essa que você chegou aí falando pra mim, ro-ro-ro, Adri? Olha, essa daqui, Doutor, vou ser sincera. Eu venderia em torno de uns 70 reais. Ah, eu ia falar uns 100, 90, 100 reais eu ia falar. Porque uma peça decorativa de Natal, pra estar na porta da sua casa, você encontra por 70 reais? Eu acho que não, hein, Adri? Eu vou pros 90, 100 reais. A Adri merece, a peça tá maravilhosa. Na hora que você for vender o seu artesanato, você já sabe. Utilize as maquininhas da Samap. Se você ainda não tem a sua maquininha, você poderá pedir a sua agora, pelo site samap.com.br. Você nunca vai pagar mensalidade mais, nunca mais terá sua mensalidade, e as melhores taxas do mercado. É por essas e outras que a Samap já é considerada a maquininha do artesão brasileiro. Agora tem o Samap Link. Você manda o link pro seu cliente, não precisa levar a maquininha até ele. Olha, é o seguinte, pessoal. Quatro tamanhos de pompom no meu kit. Vai ser uma loucura, vai acabar. Quatro tamanhos diferentes do faz pompom. É o sucesso aí pra você que ainda não tem esse produto. Prestem atenção, você que tá chegando agora. Quatro tamanhos do kit faz pompom. E o legal, né? É que a Adri mostrou pra vocês os tamanhos variados de pompom. Desde o menorzinho até o maior. E hoje nós temos o menor preço do Brasil pra você que ainda não tem o kit faz pompom. Que segundo a Adri, utiliza também para roupas além das guirlandas. O meu kit faz pompom hoje, ele acompanha dez novelos do Molê. Se a Adri falou que eu faço de dez a doze do maior, vai dar pra fazer mais de cem pompom por aí ou mais. E ainda uma tesoura de precisão tamanho quatro curva. Esse kit aqui estava cento e nove reais. Hoje, nesta terça-feira maravilhosa, está saindo por apenas setenta e nove reais e noventa e nove centavos. Então você que está acompanhando o nosso programa em qualquer parte do Brasil e ainda não tem o seu kit faz pompom, com certeza não irá encontrar esse preço em nenhum lugar do nosso Brasil pelo nosso site africanartesanato.com.br. Aproveite porque no nosso site, além do kit faz pompom, além desse kit de tesouras que nós mostramos hoje, tem muita coisa bacana, mais de seiscentas estampas de tecido com preços pra lados especiais, material pra você que gosta de pintura, material você que trabalha com sabonete, material você que gosta de trabalhar com crochê, tricô, tudo no nosso site. africanartesanato.com.br ou se preferir também. Pode pedir pelo WhatsApp, tem plantão agora, hein? Você quer pedir o seu kit pompom pelo telefone? É o 011-96388882. Quem já conversa com o Diogo, com a Tamires, com a Marta, com a Lani, Gabriela, Larissa, é só conversar direto com eles. Caso você ainda não conversa com eles, 011-96388882. Ou venha pessoalmente, se você mora em São Paulo, conhecer a nossa loja, retirar o seu kit, na rua Turiação 267, em Perdizes. Lá tem estacionamento no local, você vai se apaixonar pela nossa loja. Queria agradecer demais a Adriana aqui. Adriana, muito bacana aqui. E espero vê-la muito antes do Natal, pra você trazer mais sugestões lindas. Com certeza. Obrigado, viu, Bí? Com certeza. Eu que agradeço, mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui e pedir pro pessoal aí de casa produzir bastante pompom, fazer bastante guirlando, pra ganhar dinheiro aí, né, que a gente tá precisando. Como é que é, Adri? Rô, como é que é? Rô, rô, rô. Olha aí! Agradecer demais a Adriana, a Renê, também, a você pelo carinho e pela audiência. Beijo, ó. Fique com a programação da TV Gazeta. Beijo e até amanhã. Tchau! 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 Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Tchau! Tchau! Tchau!